Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui, chefe Crisiana, junto com a Blend, nós vamos finalizar a nossa série de receita junina com um bolo de churros. Na batedeira você vai colocar 4 ovos com 1 colher de sobremesa de pasta saborizante de baunilha. E nós vamos bater até dobrar de volume. Agora, coloque 1 xícara e meia de açúcar e bata por 5 minutos. Eu tô utilizando o copo medidor. Depois você vai diminuir a velocidade e acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, intercalado com 100ml de água e 80ml de óleo. Agora eu vou colocar 1 colher de sobremesa cheia de canela em pó e 1 colher de sopa rasa de fermento. E aí tá pronto. Com o meu forno pré-aquecido eu vou untar uma forma de 20cm e vou levar pra assar por 40 minutos. E o resultado é esse bolo super fofinho e perfumado. Agora eu vou rechear. A calda que eu escolhi foi leite com um pouquinho de açúcar e canela. E o recheio fica por conta do doce de leite. É importante deixar descansar o bolo por pelo menos 3 horas. Pra cobertura, chantilly 200ml batido com 100g de doce de leite. Vai ficar bem levinho. Agora é só cobrir o bolo e usar a criatividade para decoração. E assim ficou o nosso bolo da finalização da série de receitas juninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Então salva, curte e compartilha. Até a próxima. Tchau!